Mais uma vez, as cidades não estavam preparadas para o volume de água que atingiu o Ribeirão e a macro região nesta quinta-feira. Pontos de alagamento, erosões e até acidentes foram registrados. A forte chuva desta tarde agravou a situação de uma cratera na rua Cesário Mota, no Jardim Paulista, zona leste da cidade. O problema começou com um pequeno buraco, mas sem manutenção, acabou se tornando uma grande erosão no solo, que acumula lixo. O volume de água que caiu em poucos minutos tomou conta da calçada e estourou a tampa do bueiro que fica próxima. O risco de acidentes ficou ainda maior. Eles estiveram aqui a semana passada, depois que um caminhão deu uma ré e o motorista não observou, não verificou o buraco atrás do caminhão e caiu com a roda no buraco. E ele teve que chamar um guincho para poder tirar o caminhão do buraco. E o custo dessa operação também ficou a cargo do motorista. Realmente é lamentável essa situação de Ribeirão Preto. Ninguém toma nenhum partido para resolver isso. A gente não tem a quem recorrer mais. Porque os órgãos públicos não resolvem esse problema. A Transerp informou em nota que sinalizou o local e a Secretaria de Infraestrutura, que enviou uma equipe para vistoriar o problema. Pontos de alagamento foram registrados na Avenida João Fiusa, na Vila Virgínia. A velocidade teve que ser reduzida por conta do volume de água. No centro de Ribeirão, as ruas Bernardino de Campos com São José ficaram alagadas. Automóveis arriscaram a travessia e comerciantes tiveram muito trabalho, pois a quantidade de chuva invadiu calçadas e estabelecimentos. Na rodovia Cunha Bueno, entre Guariba e Pradópolis, a pista molhada causou acidentes. Uma carreta carregada com contêiner tombou num trecho de descida e a carga ficou no canteiro. O motorista não se feriu. Quilômetros à frente, outro caminhão carregado com tanques de fibra também tombou e caiu em um barranco. O motorista sofreu ferimentos leves. Nos dois casos, a pista não precisou de interdição.